Fala, galerinha do Mal, beleza? Aqui é o Drunk Maso com vocês trazendo um novo game, cara, Sword Coach Legends, cara. Várias pessoas curtem jogos como Baldur's Gate, cara, que é um jogo bem antigo, na verdade, talvez poucas pessoas possam conhecer esse jogo. Mas seria, tipo, tem corte de jogo de RPG, cara, baseado mais em turno, não tanto aquele turno conhecido do Final Fantasy, entendeu? Que tu ataca, eu ataco, tu ataca, eu ataco, entendeu? Ele é um pouco mais rápido, ele não chega a ser um action RPG como o Diablo 3, Green Dawn, que eu faço um vídeo também, Torch Light. Enfim, ele não chega a ser um action RPG, mas ele é um pouco mais rápido que um turn-based, apesar de ser, a ideia dele é um turn-based, só que bem mais rápido. Com a ideia de ser, ele é um D&D puro, certo? Da quinta edição. Então, assim, ó, o bacana desse jogo é o quê? É tu jogar com amigos, tu jogar com pessoas que você conheça. Por quê? Existem, basicamente, duas formas de tu jogar, que é, são quatro pessoas contra o computador, digamos assim, contra o computador. Que você teria as opções de Dungeon Crawler, Dungeon Crawl e a campanha normal, tá? A Dungeon Crawl, ela persiste, basicamente, em quê? Tu tá num acampamento, tu escolhe que bicho vai ter na dungeon. Os dois tipos de bicho, tu escolhe até três quests, que é uma de coletar, coletar alguma tralha na dungeon aleatoriamente, coletar, matar bichos específicos, ou seja, então tu pode colocar, por exemplo, a minha dungeon vai ter Undead e Goblin, tá? Mas daí, na minha quest de matar, eu vou querer matar Drow, beleza, tu pode matar Drow, o limite são dez Drow, quaisquer, ou específicos, se eu não me engano, acho que tu pode botar Drow específico, ah, eu quero matar dez Drow, ah, Blade Dancer, tá, beleza. Tu pode colocar isso. E tu pode colocar pra matar um boss, aí tu escolhe um boss de pré-set, Beholder, Shadow Demon, o cara tem, tipo, tem uma caralhada, tem um mercenário, líder, o cara tem uma caralhada de boss, enfim. Então tu pode colocar essas três quests, aí tu escolhe a tua recompensa, se é uma arma aleatória, se é uma armadura aleatória, ou se é um trinquete aleatório, que seria o quê? Seria amuleto, anel, cinto, seriam esses trinquetes. E tu pode escolher ainda pra vir Gold também. Então, basicamente, tu escolhe isso, que tipo de cenário vai ser, se vai ser numa caverna, se vai ser num castelo, se vai ser num stronghold, enfim. Tu escolhe todo o cenário. Mas com o tempo eu vou estar trazendo a amostra deste, de cada uma dessas, dessas coisas. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a criação de personagem, cara. A criação de personagem, ela é muito bacana, muito bacana. Ela te deixa, tipo assim, opções, muitas opções. Não estranhe, pelo meu personagem ter nível 20, porque sim, demora pra pegar nível 20, mas a princípio, como vocês podem ver, eu tenho vários personagens nível 20, mas não estranhem isso, porque eu utilizei um mapa, uma criação de mapa, que foi um player que criou, que tu ruxa XP. Eu fiz isso pra conhecer as classes, pra conhecer as builds que eu posso fazer, enfim, conhecer um pouco mais do jogo antes de trazer algo mais concreto pra vocês. Como vocês podem ver aqui, existe o modo de história, que é campanha, os módulos são os players que criam, e o dungeon crawl que é o normal, que é um, bem como diz ali, um quick run, uma run rápida pra tu fazer, matar ali já era. E ficar fazendo isso infinitamente, certo? E depois, a outra coisa bacana deste game seria o quê? Seria que você pode jogar, como eu disse, os quatro players contra a máquina, que seriam esses três tipos, ou os quatro players e um mestre, cara. E isso é, esse que é o ponto foda deste jogo. Semente tu pode mestrar uma mesa de D&D aqui, jogando, muito mais prático, muito bacana. Apesar de poder só ter quatro players, eu acho que no futuro eles vão aumentar essa quantidade pra tu poder suportar mais players, e à medida que vão adicionando novas classes. Bom, eu não vou demorar muito, vou vir aqui, ó, nil personagem, vamos ver, vamos ver, dar umas fricadas aqui, ó. Então, basicamente, tu vai ter o quê? O gênero não muda muito, é masculino e feminino. As classes que possuem até o presente momento. Wizard, Paladin, Ranger, Fighter, Clare, Rogue, e novamente, Wizard, sério. Aqui, ó, as raças, elas são entre... Tu pode ver as... As sub-raças, então, tu tem o humano, o humano normal, ou o humano variante, certo? Cada um tem as suas especificações, isso aí, vocês têm que cuidar na hora de criar o personagem, que sim, influencia, como vocês podem estar vendo ali, influencia bastante. Olha aqui, ó. Então, às vezes, tu ganha status imune, racial bônus, então, tipo assim, eu tenho bastante coisas que tu tem que cuidar na hora de customizar o teu personagem, na hora de criar o teu personagem, porque isso depois, no final, vai fazer a diferença. Entendeu? Eu sei que vai, porque, como vocês podem ver, eu já tenho uma caralhada, eu tenho, eu tenho uns... Eu acho que uns oito personagens nível 20, eu já testei praticamente quase que todas as... 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 as builds, eu tenho oito salvos, no caso. Eu fiz muito mais, fui nível 20, peguei equipamento bom, testei, vi que não era efetiva a build, a build apagava, já deletava o personagem, já nem deixava, já escrevi aqui, ó, essa build aqui não é boa, e já... continuava. Então, como vocês podem ver aqui, tem bastante... sub-raças, em no caso, raças e sub-raças, certo? São coisas que... vão... vão ter um diferencial muito bacana, fora depois, mais o background, que são isso, vamos ser... essa é uma outra coisa que eu vou... tá explicando daqui a pouco. Vocês podem ver aqui, um... um outro tipo de halfling, então, tem... tem que ficar cuidando muito isso. Apenas vezes, às vezes, tu criar um... um... um personagem que... a... a... a raça, no caso, se for half-elf, ou sub-raça, dar carisma e... inteligência, sei lá, e tu vai fazer um personagem de força e constituição. É meio que tu vai... tu vai estar desperdiçando ponto, entendeu? O half-elf é o único que não tem sub-raça, ele tem direto os pontos aqui. E o background seria, tipo, da onde que teu personagem veio, como... como que... surgiu, digamos, o teu personagem. Então, nós temos aqui, Outlander, Pirate, Sage, Sailor, Soldier, Spy, Urshin, Acolyte, Charlatão, Criminal, Entertainer, Vamos ver... Folk Hero, Gladiator, Guild Artisan, e Guild Merchant. Acho que seria esses. Ah, não, tem mais. Hermit, um ermitão, um Cavaleiro, um Key Knight, né? Um Nobre, e novamente um Outlander. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, basicamente, como as demais continuações, já uma dica, por exemplo, ah, eu tô em dúvida, eu não sei o que que o Wizard tem. Cara, tu pode vir direto em Habilites, verificar todas as habilidades, entendeu? Como vocês podem ver, tem bastante habilidade pra colocar, entendeu? Às vezes compensa, Jadeando, colocar em proficiência, então, isso é uma coisa que, realmente, ajuda, ah, vou gastar ponto em proficiência, e não vou, eu vou deixar de pegar skill. Só que, às vezes, é melhor colocar pontos em proficiências, do que acabar dificultando a tua vida. Certo? Como vocês podem ver, sai com quatro skills básicas, então, você vai ter um nível 20, cada nível você ganha três, então, você tem mais 57 pontos, ao total, entendeu? Resultando, em 61 pontos, mas, cuidem, galera, vocês tem que cuidar, a manha do gato, porque, você não pode pegar, literalmente, todas as skills, vão ter skills, boa parte das skills, vão ficar de fora, então, você tem que cuidar, como você pode ver, aqui usa um ponto para pegar, aqui já usa dois, entendeu? Tem skills, ó, aqui já custa três para tu pegar isso aí, então, tipo, varia muito de acordo com o que tu quer fazer, entendeu? Então, ah, outra coisa, já adiantando, como você pode ver, tipo assim, desintegrate três, tá? Vai ter o cooldown ali em cima, se é uma skill range de melee, ou deu de acordo com a arma que tu tá, quantos metros, vai dar uma descrição, e aí diz assim, ó, a criatura deve passar por um teste de nove de destreza, ou ela vai tomar aquilo de dano. Notem que, isso é para o personagem do teu nível, ou seja, isso é para monstros do teu nível, de um, dois, entendeu? Sempre do teu nível, dependendo um ou dois níveis acima, mas seria basicamente esta a ideia, entendeu? Então, o que acontece? Nos níveis altos, isso vai mudar, entendeu? Isso aí, tipo, acho que nível 20, o desintegrate chega a 22, se não me engano, de destreza, entendeu? Do DC. Então, não espantem, não olhem assim, ah, mas a esquiva é muito boa, mas, tá louco? Vamos pegar isso aí, vou chegar a nível alto, todos os bichos vão esquivar. Cara, novamente, as skills, os níveis de dificuldade de saving throw, eles vão aumentando de acordo com o nível de personagem, então, não estranhe isso. Ele começa abaixo, depois vai aumentando. Então, basicamente, tu tem uma base aqui, do que que tu terias de spells, aparência clássica, pra trocar a complexidade da cara, pra trocar a complexidade da cara, enfim, aqui, o hairstyle aqui, vamos ver, parece uma juba isso daqui. Então, basicamente, tu terias aqui, terias as, enfim, tu terias, demais opções aqui, eu não vou estar mexendo muito nisso. Aqui é o momento inicial, é, mais por, por, por estilo, porque eles não dão, não dão proteção, não dão nada, no caso, as armaduras, as armas, seriam de acordo com as, o tipo de build que você, quer, fazer. Os status, padrão, você, por exemplo, aqui, eu vou estar aqui, botar, então, ó, você tem, ó, note que ele vai, aumentando, agora já custa dois pra, pra colocar, entendeu? E assim, sucessivamente, ó, você coloca os pontos, bem bacana, botando aleatório, não, 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 não leve muito em consideração isso, tô dando bem aleatório, você escolhe as, as habilidades, por exemplo, pegar missão mágico, missão mágico, vou pegar tudo missão mágico, vai dar, vai dar, missão mágico, então, basicamente, o que acontece, ó, aqui, tu coloca o nome, escolhe a voz, o alinhamento, e qual o God, cara, qual, pra quem tu vai venerar, entendeu, aqui, tu escolhe o teu alinhamento, entendeu, e depois tu escolhe o teu God, para as pessoas que estão em dúvida, não sabem o que que são as siglas ali embaixo, são as siglas dos alinhamentos, certo, então, no caso do 3, o CN, seria o chaotic e neutral, o, o CE é chaotic e evil, N é neutral, neutral e evil, laufo e neutral, laufo e evil, se não me engano, então, tu teria essas, essas, digamos, esses elementos, e os, e os Godos, para tu venerar, de acordo com o alinhamento, certo, aqui é para escrever uma, uma historinha, alguma, alguma coisa, tu quer escrever informações, importantes, entendeu, esse aqui, é um teste, vamos fazer assim, vamos apagar tudo isso aqui, bem aqui, esse é um teste, para escrever, a história, do personagem, tá, então, basicamente, daí aqui, teste de criação, bem, bacana, e ele diz aqui, você não poderá editar, esse personagem, depois da criação, você tem certeza, mas, é lógico, é lógico, que eu tenho certeza, bom, basicamente, vou mostrar aqui, então, já, rapidinho, você pode dar, ou eu vou dar, eu vou dar um start, novamente, aqui, basicamente, o que nós teríamos, nós teríamos, transiculdades, da sala, em si, e não, da, não, dos bichos, não, nada a ver, é dificuldade, é dificuldade entre aspas, que na verdade, isso ficou meio estranho, mas assim, no easy, tu não tem friendfire, no, no normal, você tem 50%, e no hard, tu tem 100%, ou seja, então, cara, para os, para os pica da galáxia, que querem jogar, esse jogo na true mesmo, hard, sem pause, foda pra caralho, bom, eu vou, aqui, pode invitar, pode fazer as coisas, eu vou dar um start, só para mostrar, para vocês, como funciona, vamos ver, vamos ver, download, vamos ver, este load, aqui, aqui, é um tutorial, meu piru, meu piru, meu piru, meu piru, tá, beleza, aqui assim, por exemplo, aqui que eu mostrei para vocês, dá para escolher o nome, da coisa, a descrição, do local, enfim, tipo, tu pode criar toda uma história por trás, entendeu, as quests, quests de coleta, entendeu, ó, quests de coleta, então tu escolhe basicamente o item, a quantidade, coloca a recompensa, um weapon, um armor, ou um trinket, com gold, com gold, beleza, é isso aí, é isso aí, agora eu vou escolher para derrotar os inimigos, eu vou colocar aqui, caramba, ó, draw, qualquer, não, eu vou colocar, blade master, blade master, não, vamos ver uns outros aqui para trás, draw hunter, blade master, tá, blade master, eu vou botar, vou matar só três, beleza, aí que eu vou dar uma arma, isso aqui, mata os inimigos, bacana, agora vamos escolher o boss, o digital, então, ele tem basicamente, uma caralhada de boss, o demonic shadow, o beholder, o tão famijado, beholder, beholder é foda pra caralho, vocês não tem ideia, então, basicamente é isso, ó, vou escolher aqui, então, eu vou ter o mercenário, o dead, demon coaches, assassins, underdark, vamos ver, os criaturas de esgoto, gilded eyes, spiders, os cthulhu, lá, como é que é, os coisinhos do zoidberg, lá, beasts, dead rats, draw, dwergar, e goblin, basicamente, então, aqui, aqui, tu definirias, a dificuldade dos, dos encontros, easy, pra ser encontros, menos criaturas, e mais fáceis, o normal, é, obviamente, o normal, o que tu, digamos, normalmente, encontraria, numa dungeon, em alguma coisa assim, e o hard, obviamente, são bichos mais fortes, bichos que, que são promovidos, então, é um, são coisas, ah, bem mais difíceis, entendeu? Então, basicamente, tu terias, ah, light, atmosfera, isso aí, tu vê mais, na questão, quando tu, tá como GM, que isso aqui, basicamente, tu consegue, alterar, a, a luz, e o som do ambiente, ou seja, então, ah, eles tão indo, ah, eles tão chegando, na perna, sala do bosto, muda o som, assim, tu, fica uma coisa mais tensa, tá ligado? Então, basicamente, seria isso daqui, ah, o tamanho, ah, da dungeon, em si mesmo, small, médio, e large, não tem, não tem muito, mais que isso, a complexidade, tu pode ter simples, moderated, e complexe, que seria, basicamente, o que? Isso aí, seria as bifurcações, obviamente, simples, tu tem poucas bifurcações, bifurcações, ah, são, basicamente, retilíneas, entendeu? Ah, tu tem, duas opções, para a esquerda, para a direita, aí, tu vai para a esquerda, aí, tu mata a sala, tem uma outra porta, aí, tu vai para, tu vai para, 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 para a direita, mata essa sala, volta a sala, vai, vai para o lado direito, mata essa sala, tem uma porta, dessas duas portas, da direita e da esquerda, se encontra uma outra sala, então, tipo, ele é bem mais simples, entendeu? É bem, é bem mais tranquilo, para tu, para tu fazer, o moderado, já, já, começa a vir, uns becos, uns becos sem saída, e tudo, e, obviamente, o complexo, já é uma, uma coisa bem cabulosa, já começa a vir, uns labirintos, assim, nada muito difícil, obviamente, tu pode abrir o mapa, verificar, para onde tem aqui, quais são as áreas, que tu não, que tu não, que tu não, que tu não foi, enfim, então, basicamente, seria isso, e, qual o, qual o estilo, castelo, catacumba, draw caves, stronghold, esgoto, spider keep, lost mines, e por aí vai, mas pode, adicionar, adicionar um boss room, no último andar, por exemplo, daí aqui, tu vai adicionando, tu escolhe, quais são os bichos, também, na verdade, eu nunca, eu não sei, quanto, que é o máximo, cara, deixa eu ver, uma coisa, creio eu, que ele deva ser 10, cara, eles não, eu acho que eles não colocaram, meu Deus, eu acho que eles não colocaram, mais do que isso, porque ia ser, muita zoeira, cara, provavelmente, isso é muito bom, é, o máximo é 10, então, já confirmando, o que eu, o que eu achava, o máximo é 10, então, tu pode escolher, obviamente, uma caralhada de bicho, para tu matar, enfim, tu pode escolher tudo, tu pode, customizar, toda, toda a tua damage, que tu vai, vai jogar, sozinho, ou com os teus amigos, enfim, então, seria basicamente, isto, certo, os NPCs, aqui, normais, não tem, não tem tanta dificuldade, aqui, pode ver, aqui, os itens, estão bem, bem, bem toscos, assim, eles não, eles não, tem aqui, aqui, tu pode ver, que eles, são bem simples, não tem muita, muita dificuldade, assim, no, na descrição do item, então, tu entende, fácil, não é uma coisa, tu vai ficar na dúvida, os itens, tem, tem as descrições, entendeu, é, não é aquela coisa, assim, tu tem que descobrir, então, é uma coisa, tranquila, então, não mais, seria isso, ah, já adiantando, para trocar, o, o, coisinha, e, para, para as spells, aqui, os cantos, cantrip, são, são spells, que tu pode substituir, pelo, 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 pelo ataque normal, do ataque, do com o cajado, do ataque físico, tu pode escolher, essas spells, aqui, então, seria basicamente, isso, galerinha, só mostrando, bem, bem, tranquilo, o, 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 muito, nada, muito, o, muito diferente, nada, muito, incomum, que vocês, não estejam acostumados, a verificar, num, num, um, RPG, basicamente, aqui são as defesas, existentes, vulnerabilidades, bababa, as mesmas coisas, as tuas passivas, vocês podem ver aqui, as passivas, as estatísticas, saia, monstros mortos, biggest hit, biggest crítico, enfim, aqui tem todas as, todas as, as estatísticas do, do personagem, e aqui a personalização, aqui, este é o termo, é o que dizem aqui, aqui é bom pra tu colocar, por exemplo, assim, se tu quer, se tu tá em dúvida, na, no caso, aqui é na proficiência bônus, no que que tu ganha, é bom colocar, é bom escrever, porque as vezes, tu esquece, no que que tu tem, por eficiência, que seria uma coisa, bem bacana, as pessoas que tem dúvida, referente, como tá, tá girando, dando, modificador, essas coisas, pode deixar o mouse, e verificar aqui, no mais, seria, acho que seria isto, não teria muito mais, o que, o que mostrar, com o tempo, eu trago mais, informações, mais builds, de cada classe, que eu vou, descobrindo, vou testando, e vou ver, é fecado, então tá, galerinha, no mais, seria isto, se vocês querem ver, vídeos como este, soltem um subscribe, no canal, deem um like, que ajuda pra caramba, compartilhar aí, também, é uma baita, uma força, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários, valeu, falou, e abraço!